Oi, mori! Tudo bem com vocês? Todos bem-vindos ao mesmo vídeo. No vídeo de hoje, eu tô com essa brusa aqui, mas tá limpa, tá, gente? Que eu já botei essa brusa aqui no vídeo anterior aí. Eu vou fazer uma transformação aqui no meu quarto, tá, gente? Talvez até uma faxina, né? Porque eu tenho que trocar tudo isso aqui, ó, as forras de cama, né? E, gente, tô querendo deitar esse espelho pra ele ficar em pé. E aqui, esse vãozinho aqui que tava o meu gaveteiro. Eu quero botar essa prateleirazinha, sabe? Eu quero instalar esses dois trequinhos aqui que tá bem ferrujados, mas serve ainda, isso que importa. Aqui, ó, sabe assim? Pra mim botar o ventilador no alto, porque eu não quero nada no chão. Porque aqui, por tá chovendo demais, é uma casa que costuma encher de água muito rápido, então... E eu, como fico lá em cima com a minha sobrinha, minha mãe não precisa se preocupar em ficar tirando os meus móveis daqui. Que móveis, né? Tirando o gaveteiro daqui, né? Porque o gaveteiro é pesado. E eu vou enfiar esse gaveteiro dentro aqui do guarda-roupa. dar um jeito de enfiar esse gaveteiro aqui, né? Aí, gente, é só isso mesmo que eu vou fazer, tá? Vou parafusar ali, tentar ver se essa parede fura aqui, né? Pra chumbar, esse trenzinho aqui. E mudar meu quarto, porque eu tô enjoada desse quarto, sabe? Então, vou botar vocês aqui pra vocês acompanharem daí, tá bom? Então, bora pra transformação no quarto agora. Gente, ficou assim, ó. Tá? Não ficou bonito? Mas, né, gente? Não é por beleza, né? É pra poder... Por precaução mesmo, né? Como eu já falei, aqui enche d'água, então eu tenho que ter essa precaução de tirar as coisas do chão, né? Agora eu vou limpar também, vou gravar de cima, né? Olha, ficou assim, ó. Nem sei se tá certo. Tá reto, né? Aí ali em cima bota o ventilador e o chão fica livre, né, gente? Porque ali é um tapete que meu irmão me deu, só que eu tenho que lavar ele. Vou tacar ele embaixo do meu colchão, tá? Porque tem que ter sol pra lavar esse trem. Olha só o que eu fiz. Ali. É, o pior já fiz, né? Foi a tarraxar. Aí coloquei esses preguinhos aqui, ó. Porque aquela gata aqui, essa abençoada aqui, né? Ela fica escondendo aqui atrás do ventilador. E caso ela pule aqui na quina, fizer levantar ali, ó, o prego segura, ó. Tá vendo? O prego não deixa o piso virar junto com ela. Porque essa gata é gorda. Passar um punhinho aqui, colocar o ventilador aqui e continuar, né, gente? Eu vou lavar esse quarto aqui, ó. Aqui tá, ó, sujinho. Terrível. E trocar esse forro de cama logo e organizar isso aqui. Gente, isso que dá em quarto fechado. Olha isso. Olha o estado disso. Gente, que vergonha mostrar, mas é pra vocês verem. Como um quarto fechado, não faz, ó. Tá sem comida da gente. Eu tô limpando aqui na mesa, mas não tem comida perto não, tá bom? E depois eu vou limpar também a mesa, né? A gente vai jantar, né? Porque a minha mãe acordou muito tarde. Então a gente pulou o nosso almoço, né? Também por não ter geladeira, a nossa comida tá lá em cima, tá? A geladeira lá em cima. Gente, eu tô horrorizada. Desiricórdia, gente. Eu vou lavar aqui agora tudinho. Olha, ficou assim, hein? Bem limpinho, ó. Parece que ele aqui tá mais forte. Eu vou abaixar ele mais um pouquinho, tem na cabeça, pra ele virar em cima da cama melhor, sabe? Agora eu vou virar esse espelho aqui e botar ele em pé. Ligar aqui. Liguei só pra dar uma secadinha por dentro, sabe? Ficou top, gente. Aqui eu posso colocar alguma coisinha aqui, ó. Ah, não sei não. Vou ver aí o que eu boto aqui. Esses gatos são muito coisa. Ai, gente, ó. Eu coloquei do lado de cá, ó. Eu ia colocar lá de lá, mas ficou muito sem graça, sei lá. Aí eu coloquei aqui mesmo, ó. Aí aqui eu vou dar espaço pra colocar ali no cantar roupa e aqui no meio as cores de cabelo, sabe? É porque é uma coisa que eu tenho, graças a Deus. E o que eu for botando, eu vou colocando dentro da gaveta. Né? Pra ter mais espaço possível. Bom, tirei já o espelho. Vou virar esses bichinhos aqui pra botar. Do outro lado. Embaixo. Pra botar ele em pé. Eu vou instalar aqui agora. Aí ficou assim, eu botei a fronzinha aqui, ó. Ai, que bonitinho! E aí, que bonitinho! Tchau! E aí, que bonitinho! E aí, que bonitinho! E aí, que bonitinho! E aí, que bonitinho! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.